Visão, não é? Tem visão? Passa a visão da boa pra nós, meu parceiro. Fala comigo. 20 minutinhos de pau quebrando do DJ DJ. O couro vai comer. É isso, minha família, tá na pista? 20 minutinhos de baile do Urubu e baile do 18, parte 2. No primeiro, eu mandei o coronavírus pra casa do caralho. No segundo, já tem até a vacina, olha que bagulho doido. Então, aumenta o volume, que a partir de agora você vai escutar a cura do Covid. Quer contratar o moleque de GG? É só entrar em contato lá, 021-980-69-9101. Entre em contato com o escritório da Jay-Z e contrata o moleque de GG. E pra não sufocar, 20 minutinhos naquele pique, pau quebrando. Vamos começar. Tem coisinhazinha do baile do Urubu e do baile do 18, de GG. Vamos começar, cara. Vai dar jeito, né? Furtaria nela, porra. Ai, Jay-Z, manda pra elas, porra. Vem de fora as calica, maceta a marquinha. Brota no urubu, pra suar a xerequinha. Vem de fora as calica, brota no 18, brota no 18, pra suar. Eita, caralho! Ela sobe, sarrando na pica. Ela sobe, sarrando na pica. Ai, ai, calica. Ai, ai, calica. Vem jogando o pop, alto porque o G é muito mídia. Ai, ai, calica. Ai, ai, calica. Vem jogando o pop, alto no Urubu, minha nossa humídia. Ai, ai, calica. Ai, ai, calica. Vem jogando o pop, alto no 18, minha nossa humídia. Moleque, G é ritmo. Tem coisinhazinha do baile do Urubu e do baile do 18? DJG? Ela é aquele jeitão, né? Furtaria nela, porra. Ai, Jay-Z, manda pra elas, porra. Aumenta o volume, só tá começando, tá? Chama ela DJG pra sucessada. Convoca ela pra piscina do Vargas. Chama ela DJG pra sucessada. Convoca ela pra piscina do Vargas. Bom dia, bom dia. A tropa do 18 te chamou pra piscina. Vá, do 18, do 18, do 18, do 18. Passa lá no ar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. A tropa do 18 te chamou pra piscina. Meu mano, a raona te chamou pra piscina. O meu mano do MEC te chamou pra piscina. Vamos começar, caralho! Te chamou pra piscina. Bom dia, bom dia. Ai, Jay-Z, a equipe dele garante um volume, são seis horas da manhã. Bom dia, bom dia. Meu mano, o Flumigão, te chamou pra piscina. O meu mano de pedra, te chamou pra piscina. Bom dia, bom dia. Ai, Jay-Z, a equipe dele garante um volume, são seis horas da manhã. Bom dia, bom dia. A tropa do 18 te chamou pra piscina. Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa, bebê. Vamo nessa, vamo nessa. Só tá começando, vinte minutinhos, pra não sufocar. E mais uma vez, e mais uma vez, que se for no coronavírus, bebê. Vem que vem, caralho. Aquela aglomeraçãozinha gostosa, naquele pique, bem gostosinho. Vem que vem. Vem que vem. Sentando escondido por moleque é bandido Sentando escondido, sentando escondido Sentando escondido, sentando escondido Vamo nessa, bebê, vamo nessa, velho Passar de dois, esse risco com os profissão Perigo, convidar de luxo pra ela é se envolvido Muito ritmado Ela sabe bem, já vem me chamando, vou com meus amigos Ela sabe bem, já vem me chamando, vou com meus amigos Vai fazer sancionar o pau de bandido Vai fazer sancionar o pau de bandido Ela quer o DJG porque ele é envolvido Ela quer o mano PT, quer o mano HO Ela quer o mano baby, porque ele é envolvido Quer o mano do MAC porque ele é envolvido Vai, faz isso sancionar o pau de bandido Sai, siga e teseensa Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Vai ficar de quatro, tu vai tomar vapo vapo Vai ficar de quatro, tu vai tomar vapo vapo Hoje tu vai fuder na base dos procurado Ai caralho, vem Tô no sabadão, Helena, Jorge, o urso, bebê, vem que vem Esse é o pig do urubu Fique sem nos cria No urubu tu se envolve com os cria Vai pirando, sentando por cima, mano netão que te engravida É procurado da justiça, mete bala, troca, pica É mó falado das novinha, o Flamengo é foda O famoso índice abarca, se piava uma rajada Dois faixas só safada, o coro já convocou Essas puta safada, o nego de meia-meia com a glock tamuflada Se vão vir safada, sem neurose, papo é reto É lince, puto e bolado, se deixar o pente é certo O Jorge botou de nave, cheiroso e elegante Assou no ar do morrão, pra sentar pra traficões Vai ir com fogu e a tela, naquele pique ritmado É piru natal, você tem muita bala no bledado É piru natal, você tem muita bala no bledado Vamo nessa, vamo nessa, aquele pique, ó Gostosinho, esse é o risco, tá Aumenta o volume Moleque G tá de volta, tá de volta, caralho Aquele pique, dormi em 21 Só ritmada, amor Aumenta o volume que é 20 minutinhos 20 minutinhos sem tirar de dentro, tá bebê? Aquelas coisas Ela fala isso na hora, é aquilo uma marra de brava Quer fuder comigo, te levo pra nave em direção A base, te pego força, eu faço o meu carinho Eu sou safado, mas deixo de baixo tudo que eu faço Ficar no privado, se tu for piranha Ó, o plano é diferente, o placar tá armado É óbvio, e eu sou querido, é claro, geral, sabe? Quer escutar isso? Ai caralho É perigo, tu quer citar isso? Doce que está isso? Puda que pariu E vem, pelo bul, fuder com o bandido Ha ha Doce que está isso? Doce que está isso? Puta que pariu E vem, pelo bul, fuder com o bandido Ha ha Doce que está isso? DJ G, preferido DJ G, preferido Muito querido Muito querido Ela eu sou do outro Muito querido Muito querido Ela fala isso na hora, é aquilo uma marra de braba Quer fuder comigo, te leva o pai na vim direção Abaço, te pego o posto, eu faço o meu carinho Eu sou safado, mas deixo no baixo tudo que eu faço Ficar no privado se tu for piranha Ó, o plano é diferente Toda minha família de Ferraris aí, tropeando o rumo Aquelas coisas, tá? Vem que vem O PMT, toda a tropeia no lixo que tá aí Vem que vem O oru pudei com o bandido, haha Tu queres tá aí? O oru pudei que pariu O oru pudei com o bandido, haha Tu queres tá aí? O oru pudei e fur creating O oru pudei e fur creating O oru pudei e fra crust Vamo nessa, vamo nessa Chegou o momento, te afronta bebe, as coisas Chegou o momento de afrontar inimiga Tá perciando diz, tá perciando diz, tá perciando diz, tá perciando diz Pra você que tem um amigo e que tá comendo o marido da outra aí Tá perciando diz, tá perciando diz, tá perciando diz Ela morre de recalque porque ele fica comigo Vou pra ele mesmo, foda-se que é teu marido Pra mim ele é solteiro, pra você ele é casado Vou continuar sentando até tu provar ao contrário Olha quem tá passando, olha quem tá passando O amante do DJ G da tua cara debochando Olha quem tá passando, olha quem tá passando O amante do DJ G da tua cara Pois quando vou pro baile sozinha no final é aquela cena Tô pegando o bof dela Tô pegando o bof dela Tá perdendo o 18 bonde, dá rouba marido 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 Não mexe que ela é o bicho, essas mina é o perigo Não mexe que ela é o bicho, essas mina é o perigo Tá perdendo o 18 bonde, dá rouba marido Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa É todo um sabadão, Arena Jorge e Urso, tá bebê? Coisinha vai pra frente, tem moleque G Tem moleque Zebrinha, tem Bruno da Colômbia, tem JC do Salgueiro E sempre um convidado, uma atração diferente, tá? Pode avisar que nós tá de volta, caralho Vem que vem Vou te apresentar esses caras, os caras que metem bala Vou te apresentar esses caras, os caras que metem bala De dia troca tiro, a noite te toca Vem que vem, vem que vem, vem que vem Vou te apresentar a tropa dos mais falados, bebê Vem que vem Vou te apresentar esses caras, os caras que metem bala Vou te apresentar esses caras, os caras que metem bala De dia troca tiro, de noite te toca a vara De dia troca tiro, de noite te toca a vara Tropa do urso, tropa do urso, tropa do urso, tropa do urso O Flamengo e o Netão, que vai te tacar a vara O Coruja e o Dengo, que vai te tacar a vara O Cãozinho e o Jorginho, que vai te tacar a vara O NLC, que vai te tacar a vara De dia troca tiro, de noite te toca a vara De dia troca tiro, de noite te toca a vara Pelo tal do pega, pega, pega na minha xerega Pelo tal do pega, pega, pega na pira, vou pegar outra xerega Eu te apresentar esses caras, os caras que metem bala De dia troca tiro, de noite te toca a vara De dia troca tiro, de noite te toca a vara Tropa do urso, tropa do urso, tropa do urso, tropa do urso O Flamengo e o Netão, que vai te tacar a vara O Coruja e o Dengo, que vai te tacar a vara O Cãozinho e o Jorginho, que vai te tacar a vara O NLC vai te tacar a vara De dia troca tiro, de noite te toca a vara De dia troca tiro, de noite te toca a vara Amor, o trwalco de 49 roles Ouro poro, o mundo familiar do outro Olhe baba Ouro poro, o mundo familiar do outro Prodô no ouro, o mundo toma Rebordão reclama Vai chegar em casa, pro corpo xergematoma Prodô no ouro, o mundo toma Rebordão reclama Vai chegar em casa, pro corpo xergematoma Tô porra, tô de guapo Na TK que ela vira Eu vou te enxergar Viva a base de dor Toma de frente Vai tomar de burro, de gg Mostra o quanto nós é burro Troca de agressividade Tá tesão em cima da cama O pau no pescoço dela Mostra o quanto ela é burro Então bota, bota, bota Que eu vou sarrar no seu pé Ele quer sair comigo O peito arrumado Cabelinho colorido Ele quer sair comigo O peito na cintura E o cabelinho colorido Ele é bandido A tropa do russo É a tropa, é a tropa, é a tropa do russo Cabo aqui, cabo aqui, cabo aqui, cabo aqui Com o pentão de trinta A tropa do urso A tropa tá na pista, caralho Pista, o netão atira Revoltada atira, aplica, aplica A tropa do urso Tá na pista, ela sarra No meu pentão de trinta Ela esfrega, no meu pentão de trinta Caglo aqui, caglo aqui, caglo aqui Caglo aqui, com o pentão de trinta O L.C. atira O Jorginho atira O Dragãozinho atira, aplica, aplica A tropa do urso Tá na pista, amamcha essas piranha Que a tropa tá forte Balança, balança, glock, balança, balança, glock Mais ou menos assim, ó Tira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Balança, balança, glock, balança, balança, glock Amamcha essas piranha Que a tropa tá forte DJ, DJ, convoca, convoca elas DJ, DJ, vamo nessa, bebê Vamo nessa, velho É a tropa, é a tropa, é a tropa do urso Caglo aqui, caglo aqui, caglo aqui A partir de agora, dedica essa aqui Pra tua amiga mais piranha Manda pra ela Aquela tua amiga que fecha 10 a 10 contigo Dedica essa aqui pra ela Pega a visão Aê, G Quero ver laço mais forte do que essa amizade Onde uma tá, a outra tá também As duas não se desgrudam São tipo unha e carne Manda pra tua amiga, bebê Vamo nessa tropa pro lindão Lá na penha elas tão brotando Urubu elas tão brotando No 18 elas tão brotando No São Simão elas tão brotando Tão em Brasada no baile, uma fala pra mim Tem a piranha, mas eu te amo Amiga que é amiga, liga pra porra nenhuma Amiga que é amiga, liga pra porra nenhuma Amiga que é amiga, liga pra porra nenhuma Anda junta, bebe junto e senta na piroca Anda junta, bebe junto e senta na piroca Anda junto a bebê junto, senta na piropa Jantar, o tariaco de VG Vem, 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 logo aí Mais uma vez Amiga tá amiga, liga pra porra nenhuma Amiga tá amiga, liga pra porra nenhuma Amiga tá amiga, liga pra porra nenhuma Anda junto a bebê junto, senta na piropa Jantar Vamo nessa, vam nessa, aquele pico Urubu, DJ G foi que falou não puxar minha blusa que é nova Ai caralho, vem que vem Urubu, família do urso Urubu, família do urso Aqui no baile do urubu, essa virou moda Aqui no urubu, essa já virou moda Flamengo que falou não puxar minha blusa que é nova O netão que falou não puxar minha blusa que é nova Coruja que falou não puxar minha blusa que é nova Jorginho que falou não puxar minha blusa que é nova L.C. que falou não puxar minha blusa que é nova Dragãozinho que falou não puxar minha blusa que é nova Da tropa do homem, rei das faixas rosa Da tropa do homem, rei das faixas rosa DJ G que falou não puxar minha blusa que é nova Juninho 22 que falou não puxar minha blusa que é nova J.C. que falou não puxar minha blusa que é nova Zebrinha que falou não puxar minha blusa que é nova DJ Bruno que falou não puxar minha blusa que é nova O Lili que falou não puxar minha blusa que é nova Já mandei o amigo ir no shopping, pra matar o dói em pó do Armani Mais tarde eu roupei atrasado e vai ter sete puxalando meu nome Esses são os meninos, mas menino agosto Todo sabadão na Arena Jorge Uso E toda sexta-feira bailando 18 É a sexta-gosta Vem que vem, bebê Toda sexta-feira em bucetamento lá na favelinha Virou moda aqui no Urubu Essa já virou moda Flamengo que falou não puxar minha blusa quieta Falando em favelinha, falando em favelinha Toda sexta-feira tem sexta-gosta, tá bebê Tô no dia 18 Tô no dia 18 Tô no dia 18 Vamo nessa, vamo nessa Vem, bucete ano Vem que vem Tô no dia 18 Tô no dia 18 Tô no dia 18 Isso é o modo do dia 18 É o modo 18 Tropa do pivete, tá ligado? É o pivete Ela sabe que hoje tem Que falou que vai botar Vem que o gol Vem que vem 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 Vem bucete ano Joga plus importante Senta na piroca A caixa d'água tá aí Senta na piroca Dada O que é traficante Senta na piroca Do baby que é traficante Senta na piroca Do Dumec traficante Cê bandida é bom demais Não é só o que ela faz Quando vê a peça do pau Vem bucete ano Cai, 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 cai Na hora do pé Cai, cai, cai Na hora do pé Cê bandida é bom demais Não é só o que ela faz Quando vê a peça do pau Cai, 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 cai Na hora do pé Cai, cai, cai Na hora do pé Cai, cai Isso é morro do dezoito Morro do dezoito Tropa do pivete Ela é o pivete Ela sabe que hoje tem E falou que vai botar Vem pro morro do dezoito Na intenção de transar Vem com a tropa do pivete Na intenção de transar Veio com a tropa do urso Na intenção de transar Só que o mais impressionante É que ela vem de lá Andando Vem bucete ano Joga plus importante Senta na piroca Do PD Senta na piroca Dada O que é traficante Senta na piroca Do PD Senta na piroca Do PD Carficante Ser bandida é bom demais Não é só o que ela faz Quando vê a peça do pau Vem bucete Cai, 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 cai Na hora do pé Cai, cai Na hora do pé Ser bandida é bom demais Não é só o que ela faz Quando vê a peça do pau Cai, 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 cai Na hora do pé Cai, cai Na hora do pé Cai, cai Na hora do pé P-pivivex, me dá um lança P-pivivex, me dá um lança Paga, me dá um lança Fano, baby, me dá um lança Lança, lança, lança É com os другos, é com os uracos P-pivivex, me dá um lança P-pivivex, me dá um lança Puxa o tropa, beijote Pagão, pagão Vai, 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 vai Só pra eu ter um morro de soito pra se envolver contigo Só pra eu ter um morro de soito pra se envolver contigo Me dá um lança Ela botou no dezoito, ficou na onda do lança Aonde ela foi parar, foi lá na base da dança Ai, ai, que alegria, olha que bacana A tropa do H1 que vai tacar nessa piranha A tropa do Pioli vai tacar nessas piranha Os criados dezoito vai tacar nessas piranha A tropa do osso vai tacar nessas piranha Pi, pi, vivete, me dá um lança Pi, vivete, me dá um lança Paga, me dá um lança Fando, baby, me dá um lança Lança, 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 lança É pro zu, é que pro zu, é que é pro su Que dos dezoito Pi, vivete, me dá um lança Pi, vivete, me dá um lança Puxa a tropa, vivete, ó Paga, 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 vai, vai Vai estourar e xereca Ai, 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 DidiG, DidiG Só brotei no morro de soito pra se envolver contigo Só brotei no morro de soito pra se envolver contigo DidiG, me dá o lança Ela brotou no de soito, ficou na onda do lança Aonde ela foi parar, foi lá na base da trança Ai, ai, que alegria, olha que bacana A trapa do agar aqui vai tacar nessas piranhas A trapa do pioli vai tacar nessas piranhas Os criados dezoito vai tacar nessas piranhas A trapa do osso vai tacar nessas piranhas É isso, minha família, esse foi 20 minutinhos Só pra não sufocar, soma palhinha do que vai vir aí no set mixado 006, tá bebê? Você que ainda não escutou, escuta lá, podcast 010 Tá aí no som de cloud, é só procurar podcast 010 Do moleque de DidiG, da LGD, Ritmo da Penha, Urubu 18, São Simão Naquelas coisinhas mais pra frente Então olha aí no som de cloud, fica à vontade Esse foi mais um 20 minutinhos Pra não sufocar e que se for do coronavírus Que ele pique Que ele pique E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.